Do Sertão ao Cerrado Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná Roda de capoeira, Paraná Com o seu valor, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Você puxa, leva, leva, Paraná Leva pra cima de mim, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná A doera de agulha, Paraná A doera é assim, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Eu sou braço de maré, Paraná Eu sou braço de maré, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná, Paraná Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná Carboeira, tia, bola, Paraná Quero ouvir você sentar, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Eu não gosto de pão, módiga, Paraná No chão eu já posso rar, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Eu não gosto de pão, módiga, Paraná Eu já tô de pão, módiga, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Ê Eu venci a batalha de Camus, ê, Ê, 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 Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Eu venci a batalha de Camus, ê, 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 Ê Eu venci a batalha de caminete Eu venci a batalha e não posso morrer 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 Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Tira a mão daqui, bote a mão pra lá A viola é minha e você não vai pegar Isso é muito engravidado, pode acreditar Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente A fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Se a fruta é boa, ela dá boa a semente Varaúna caiu, meu pai, Varaúna caiu, foi meu neto, quem derrubou Varaúna. Varaúna caiu, Varaúna caiu, meu pai, Varaúna caiu, meu pai, Varaúna caiu. Do sertão ao cerrado haverá plantação de biriba, do sertão ao cerrado haverá plantação de cuité.